Cigana Mais linda da caravana Mas não tinha coração Diziam que era a cigana Mais linda da caravana Mas não tinha coração Os afagos e carinhos Perdeu-os pelos caminhos Sem nunca os ter conhecido E andam buscando aventura Como quem anda à procura De um grão de areia perdido Andam buscando aventura Como quem anda à procura De um grão de areia perdido Numa noite de luar Ouviram galopar Dois cavalos fugindo Carmencita, a linda graça Renegando a sua raça Foi atrás de um sonho lindo Carmencita, a linda graça Renegando a sua raça Foi atrás de um sonho lindo Só esta canção magoada Se envolve no polo da estrada Quando passa a caravana Carmencita Carmencita Se não fosses tão bonita Serias sempre cigana Carmencita, Carmencita Se não fosses tão bonita Serias sempre cigana E aí Aleluia